O espaço é frequentado tanto por locais como por turistas nacionais e estrangeiros, mas suscita preocupações devido às quedas frequentes de terra e pedras das arribas próximas. Os deputados, acompanhados pelo presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha e pelo Autarca da Ribeira Grande, exigiram a realização de uma intervenção urgente no local. Trata-se de uma obra que há muito é ambicionada para esta população e que os diversos executivos, e agora reforçado com a liderança deste novo executivo, portanto que esses anseios desta população sejam atendidos por parte do Governo Regional. E neste sentido o PSD não compreende a demora da realização desta obra. É verdade e apesar da interdição deste porto, do acesso ao porto, as pessoas continuam a vir cá, como hoje podemos ir a patentear quando chegamos aqui, que havia bastantes pessoas aqui a ser visitadas. E a segurança das pessoas tem que ter em primeiro lugar, e se o Governo não quer potenciar seja lá aquilo que for, por menos potencie a segurança das pessoas antes que aconteçam situações desagradáveis. E é um apelo que se faz realmente porque, quer se queira, quer não, é dos locais mais visitados que nós encontramos. O local é utilizado também por escolas de mergulho e procurado por pescadores e caçadores submarinos. O PSD critica a falta de ação do Governo, apesar das opções políticas em prol do turismo da região e da ilha. Imaginamos nestas regiões, sem ser em Portugal, o ponto turístico seria a mais-valia que representava. E isto numa região que se diz voltada para o turismo. Numa região onde o turismo tem sido realmente a galinha dos ovos de ouro, não olhar para esse espaço é mesmo dizer o que se passa com este Governo Regional. E aquilo que nós pretendemos e aquilo que o PSD pertence é que realmente pelas razões apresentadas seja feita, numa vez por todas, essa requalificação e de certeza absoluta que não será só uma mais-valia para a junta de freguesia da Ribeirinha, nem mesmo uma mais-valia para a Câmara, não só uma mais-valia para a Câmara Municipal, mas para a região autónoma dos Açores. Sem avançar com números sobre a intervenção, os parlamentares sublinharam que a verba será a dobrar ou três vezes mais com o avançar do tempo e o prolongar da degradação do Porto.